Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a receitinha de hoje está maravilhosa Vou fazer um danete trufado na travessa que fica simplesmente delicioso Vocês já perceberam quanto eu amo chocolate, né? Porque essa é uma das receitas mais chocolatudas do canal Espero muito que vocês gostem Se gostam de vídeo, deixe o like Inscreva aqui no canal Ativa a notificação, não perda a nadinha aí Vamos parar de rolação e bora pra receita Então pessoal, bora lá começar a receitinha E na panela estou adicionando 600 ml de leite E duas colheres de sopa de maisena Que é o amido de milho E vou dissolver toda essa maisena Antes de colocar os outros ingredientes Depois que dissolver bem A gente vai adicionar 6 colheres de sopa De chocolate em pó 50% cacau Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E vamos de novo dissolver isso tudo Antes de ligar o fogo Depois que tudo estiver bem dissolvido A gente liga o fogo Aí a gente já pode usar a colher E vai mexendo, mexendo Até ele engrossar Que leva de 10 a 15 minutinhos O ponto é esse meus amores Parece que está meio mole Mas é o ponto perfeito Porque quando ele esfriar vai ficar bem cremoso Aí a gente passa todo esse creme Para um refratário E cobre com papel filme Assim em contato Para ele não formar aquela crostinha Que ninguém gosta E aí a gente vai levar para a geladeira De 40 a 1 hora Só para ele ficar um pouquinho mais firme Para a gente colocar a segunda etapa em cima Passada a 1 horinha A gente vai fazer a segunda etapa Que é a ganache Aí eu estou adicionando 250 gramas de chocolate ao leite E uma caixinha de creme de leite Vou fazer aqui no fogãozinho Para vocês verem que dá para fazer Porque muita gente não tem micro-ondas E é super fácil É só ligar no fogo baixinho E ir misturando até esse chocolate todo derreter Ganache pronto A gente vai adicionar em cima do doce Que já está bem firminho Dá aquela espalhadinha E vamos voltar para a geladeira Por mais ou menos 2 a 3 horinhas Para ele ficar bem geladinho Prontinho meus amores O doce ficou pronto A ganache já pegou consistência Gente, agora estou finalizando Com um pouquinho de raspas de chocolate E está prontinho Delicioso Esse doce é super chocolatudo Todo mundo vai amar Agora vamos parar de falar E bora se deliciar Tchau 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 Que delícia que ficou E que facinho de fazer Gente, não tem segredo Eu tenho certeza Que essa é uma das sobremesas Que vai agradar todo mundo Porque gente É chocolate em cima de chocolate Não tem como dar errado Fala sério Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Inscreve aqui no canal Ativa a notificação Só não perder a nadinha aí Corre lá no Instagram Para me seguir Que eu amo ter vocês todos por lá Tá? Então é isso Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau